Já começou em Manhã Sul a troca de camisas por alimentos não perecíveis em prol do 19º passeio ciclístico do 11º Batalhão de Polícia Militar. O evento será realizado no dia 27 de novembro às 8 horas da manhã. A finalidade, além de promover o esporte, também é incentivar a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos que serão destinados a instituições filantrópicas. Serão três pontos distribuídos pela área central. É isso aí, ô David? Serão três pontos, né, o local de arrecadação, não é isso? Na área central da cidade, Praça Cordovil Pinto Coelho, de 8 da manhã ao meio-dia, na rua Antônio Wellerson, próximo ao JK, e de 2 às 6 da tarde, na Praça Adolfo Assad, próxima rodoviária. Tá aí o recado, 19º passeio ciclístico. Alô, mãe, o Açú! Falei da Polícia Militar, deixa eu aproveitar aqui, em nome do Albuquerque Júnior, mandar um abraço aqui para a assessoria do 65º BPM lá de Goiães. A turma tá ligada lá, tenente Marcos Flávio e Cabo Silvânia. Todos assistindo o IBGE, alteração sob controle, comando. ... Obrigado.